E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como usar o Anidesc no seu computador. Então, eu vou ensinar para vocês de forma bem simples como você coloca o Anidesc aí no seu computador e como você utiliza ele também, para caso você queira acessar outro computador ou outro celular, ou caso alguém precise acessar o seu computador. Então, a gente vai entrar no site oficial do Anidesc, que é entrando no Google mesmo e jogando aqui Anidesc, dessa forma, dá um Enter. E aqui o primeiro site que vai aparecer é o site oficial, tá? Anidesc.com, vamos clicar nele. Ele abre aqui para a gente o site, né? Beleza! A opção que a gente vai clicar está aqui em cima, que é Baixe Agora. Aí, ele começa a fazer o download. Vamos salvar. E prontinho, ele salvou aqui na minha área de trabalho, já está aqui o executável, né? Do programa. Esse programa, galera, ele não é instalável, então a gente não precisa instalar ele para poder utilizar. Ele é executável, então quando a gente dá dois cliques nele, ele já abre o programa. O meu deu uma atualizada, porque eu já tinha uma versão. Então, ó, e está aqui, ó, esse aqui que é o Anidesc, a interface do Anidesc, é bem simples mesmo. Então, aqui a gente tem o nosso ID. O que é esse ID? É o código que a gente vai mandar para outras pessoas, para eles poderem se conectar ao nosso computador. Isso aqui a gente vai fechar. Ó, ele é como se fosse um browser, né? Um navegador. Então, como é que eu faço para conectar em outro computador? Aqui em cima, ó, a gente tem a opção Inserir ID, Anidesc, que é basicamente, se você tiver o aplicativo no celular. Aqui, ó, ele já encontrou o meu celular, que é exatamente esse código aqui. Acabei de instalar o aplicativo para mostrar para vocês. Então, o que eu faria? Eu viria aqui e coloco o código, que é o 353. Ó, ele já reconhece que é o meu computador. Mas você vai preencher normalmente e vai clicar para se conectar. Ó, conexão em andamento. Você vai ter que aceitar no seu celular. Aceitar novamente. Ok, e agora a gente conectou aqui no meu celular, ó. Essa é a interface do meu celular. Vocês estão acompanhando junto comigo, ó. É bem simples de utilizar. Eu mexi no celular, mas você consegue mexer normalmente também, ó, com o mouse, tá? Desde que você baixe o aplicativo na Play Store, ele vai pedir para você instalar também um plugin para você poder desconectar o celular, né? Beleza, mas eu quero desconectar. O que eu faço? Vem aqui e fecha, tá, galera? Que aí ele vai desconectar, tá? E como é que você vai fazer para mandar isso aqui para outra pessoa desconectar? Você pode mandar pelo WhatsApp mesmo, que a pessoa tendo esse mesmo programa, ela vai conseguir acessar. Você vai ter que aceitar, a pessoa vai ter que aceitar. E é isso, tá? Não é complexo, é bem simples de utilizar. Então, quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!